Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Você consegue ouvir a voz de Deus? Porque se você e eu não ouvirmos a voz de Deus, a gente está frito. Vai tomar as decisões erradas todas na vida e não vai dar nada certo. Hoje eu vou ensinar cinco passos para você ouvir a voz de Deus. Está no ar o programa de Rápida. Antes de entendermos os cinco passos para você ouvir bem a voz do Senhor, quero te fazer um convite para quinta-feira, oito horas da noite, dia nove de junho. A gente vai fazer um evento, o Caminho do Libertador. A gente vai ensinar como ser um libertador de sucesso. Você é um libertador. Você pode libertar a si próprio e libertar o próximo das mãos do inimigo. Vou ensinar sobre o chamado de Deus. Vou ensinar sobre como expulsar demônios. Sobre viver o sobrenatural de Deus. É de graça o evento. Você vai se inscrever aqui no link que a gente vai deixar na descrição e no comentário. Você vai colocar o seu e-mail e nós vamos te avisar quando a gente começar o nosso evento. Te espero então quinta-feira, oito horas da noite, dia nove de junho. Vamos lá. Como ouvir a voz de Deus? O primeiro passo para a gente ouvir a voz de Deus é não tenha preconceitos. Há pessoas que têm preconceito. Deus quer usar alguém, vai usar esse alguém aí. Deus não vai usar, não. Isso é uma criança. É mulher. A mulher não entende muitas coisas, não. Fala aí, essa pessoa esquisita, usa umas roupas esquisitas. Agora vem falar que Deus está usando. A pessoa tem preconceito. Quando você tem preconceito, trava a voz de Deus. Você não consegue entender quem Deus quer usar. Nós não podemos julgar porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Não tenha preconceitos. Vamos a um texto da palavra? Diz em 2 Coríntios 10, 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a gente tem que derrubar raciocínios, altivez. Ou seja, os pensamentos preconceitos que a gente tem. E levar o nosso pensamento à obediência de Cristo. Deixar Cristo comandar o pensamento. Então nunca pense algo tipo assim, Deus não usa essa pessoa não. Deus pode usar quem Ele quiser. Ele não precisa da nossa opinião para usar a pessoa nenhuma. Então se você quer ouvir a voz de Deus, porque às vezes Deus está usando pessoas que você não imagina que Ele vai usar. Se você tiver esse preconceito, já vai travar uma porta para você. Você vai ficar sem ouvir a voz do Senhor. Segundo passo, ame o próximo como a si mesmo. O amor é o carro-chefe da revelação. Deus fala muito com a gente quando a gente ama as pessoas. Porque Deus fala mais com a gente a respeito do outro, a respeito do próximo. Deus quer nos usar para libertar as pessoas. Então quando você ama, por exemplo, eu expliquei para os meus obreiros ontem. Quando você põe a mão na cabeça das pessoas, Deus vai revelando a vida de todo mundo. Porque você ama pessoas. Se você não amar, Deus não revela. Se você quiser só ter curiosidade para espalhar para as pessoas o que você viu, aí você é um fofoqueiro, você não é um vaso de Deus. Mas quando você é um vaso de Deus, está preocupado com a pessoa mesmo, não em querer se aparecer, está preocupado em ajudar a pessoa, quando você põe a mão na cabeça dela, Deus revela. Porque você ama a pessoa. Olha em Gálatas 5,14. Toda lei se cumpre numa só palavra. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, toda palavra se cumpre em uma coisa só. Em amar o próximo como a nós mesmos. Então quando você ama o próximo, Deus investe em você e começa a te revelar segredos que você nunca imaginou saber. Terceiro passo, fique ligado com Deus. Porque se você quiser ouvir a voz de Deus, tem que ficar ligado com Ele o tempo todo. Ouvir louvores, ler a Bíblia, prestar atenção no que as pessoas estão falando, porque Deus pode usar qualquer pessoa. Quem fica ligado na tomada de Deus, consegue entender melhor a voz do Senhor. Eu fico ligado o tempo todo. Se entrar um passarinho na minha casa, alguma coisa, eu falo, Deus, é algum sinal? O Senhor quer falar alguma coisa? Se um vizinho falar uma coisa para Deus, e aí, esse vizinho falou isso. O que ele quer dizer? É o Senhor que usou? Eu fico perguntando o tempo todo, ligado com Deus. Isso me faz entender a voz de Deus com mais facilidade. Olha em 2 Reis 2, 10. Respondeu Elias, Coisa difícil pediste. Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. O profeta Eliseu queria o dobro da unção de Elias. Mas Elias falou assim, O profeta, você só vai ter isso se você estiver ligado com Deus e comigo o tempo todo. E Eliseu foi ligado com Elias o tempo todo e recebeu a porção dobrada do Espírito. Se nós ficarmos ligados com Deus, com certeza nós entenderemos melhor a sua voz. Deus não fala com pessoas distraídas. Tem pessoa que entra na igreja e fica prestando atenção na roupa dos outros, prestando atenção no ventilador. Esses dias transmiti um culto, aí uma pessoa fez um comentário. A parede da sua igreja é preta? Quer dizer, a pessoa, em vez de prestar atenção na mensagem, está perguntando se a parede da minha igreja é preta, o que tem a isso a ver? Em vez de perguntar, pô, Deus falou comigo nisso, na hora que aconteceu isso aqui eu senti a parede de Deus. Não, perguntou se a parede é preta. Então as pessoas estão assim, no mundo da lua. Então acabam não entendendo nada do que Deus deve estar falando. Quarto passo para você entender bem a voz de Deus. Fuja do pecado. O pecado trava a voz de Deus. Você não consegue, você confunde a voz de Deus com a do inimigo e com a sua própria. Então, agora, quando a gente está em pecado, trava tudo. Quer ver o texto que diz em Josué, capítulo 3, versículo 5? Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Está vendo? Quando a gente se santifica, Deus faz maravilhas. Que maravilhas? Ué, as revelações dele. É muito bom ouvir revelações. Você sabe direitinho as decisões que você vai tomar. Você não é enganado, né? Você não é frustrado. Então fuja. Fuja da mentira, da fofoca, da calúnia, da prostituição, da inveja. Fuja dessas coisas, do preconceito. Isso vai te ajudar bastante você a entender a voz do Pai. Antes de darmos o quinto passo, não se esqueça de deixar aí a sua inscrição no nosso canal. Você já se inscreveu no nosso canal? E você se inscreve, é de graça. E do lado direito você clica no sininho das notificações, clica em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente estiver ao vivo. Vamos lá. Quinto passo para a gente entender bem a voz do Senhor. Ande com pessoas que ouvem a voz de Deus. Com quem você anda? Como diz o ditado, diz-me com quem andas e eu direi quem és. Se você anda com pessoas que escutam bem a voz de Deus, essa pessoa vai te ensinar a escutar a voz de Deus. Mas se você anda com pessoas que confundem a voz de Deus, entregam a revelação errada, entregam a profecia falsa, você vai ser produto dessa pessoa. Você vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo e vai ser também um falso profeta. Cuidado, vigie. Olha Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Está vendo? Josué ficou cheio do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele andava com Moisés e Moisés ficou ligado com Moisés ali e Moisés impôs as mãos sobre ele. Então nós temos que andar com pessoas que também escutam bem a voz do Senhor. Se esse vídeo Como Ouvir a Voz de Deus te ajudou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos todos para que mais pessoas também consigam escutar mais a voz do Senhor. Que Deus abençoe você imensamente. Todos os dias estamos aqui às 9 horas da noite para poder orar pela sua vida ou trazer uma palavra para te abençoar. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.